Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje temos uma história verdadeiramente cativante para compartilhar com vocês. Vamos adentrar na vida de um homem cujas ações arrepiantes chocaram o mundo. Dennis Andrew Nielsen. Fiquem ligados, porque esta é uma história que vocês não vão querer perder. Os primeiros anos. Dennis Nielsen, nascido em 23 de novembro de 1945, era um homem comum levando uma vida dupla extraordinária. Crescendo na Escócia, ele não demonstrava sinais precoces da escuridão que mais tarde o consumiria. Como um jovem, Nielsen exibia grande intelecto e uma inclinação para a solidão. Poucos sabiam todos que essa fachada quieta escondia uma alma profundamente atormentada. A escalada perturbadora. Conforme Nielsen envelhecia, ele começava a lutar contra seus próprios demônios interiores. Sua vida tomou um rumo sombrio quando ele se juntou ao exército e foi destacado na Alemanha. Foi durante esse tempo que ele começou a desenvolver uma obsessão distorcida pela morte e pelo poder que ela exercia sobre os vivos. Essa fascinação eventualmente o conduziria por um caminho de horror inimaginável. A realidade macabra. No final dos anos 1970 e início dos anos 1980, os desejos sinistros de Nielsen se transformaram em atos indescritíveis. Ele atraía jovens vulneráveis para sua casa, onde cometia atos de violência hediondos. Ele se tornou um horrendo serial killer perturbador, que não só assassinava, como conversava com os corpos das vítimas. Isso tudo porque ele se sentia sozinho, sem ninguém para poder compartilhar seus momentos e compartilhar suas dúvidas e medos. Quando os corpos já estavam em estado de decomposição, ele os cortava e incinerava ou jogava os pedaços na privada. Ao todo foram 15 pessoas assassinadas de formas brutais e que foram suas companhias para os mais altos papos e os amigos que nunca conseguiu no tempo que ainda não era perverso. A verdadeira extensão de seus crimes chocou a nação, à medida que os detalhes de seus atos brutais foram revelados. A escala de sua malevolência estava além da compreensão. O julgamento e as consequências Em 1983, Nielsen foi finalmente detido e levado a julgamento. A sala do tribunal estava cheia de horror e incredulidade à medida que os detalhes de seus crimes eram expostos. Ele foi finalmente condenado à prisão perpétua com 72 anos de idade, onde passaria o resto de seus dias atrás das grades, assombrado pelos fantasmas de suas vítimas. Anos mais tarde, mais precisamente no ano de 2018, veio a falecer por complicações devido a uma cirurgia no abdômen. A profundidade da psique de Nielsen Para entender verdadeiramente o horror desse caso, é vital examinar as motivações e a psicologia por trás dos atos de Nielsen. Psicólogos e profissionais da saúde mental exploraram as camadas profundas da mente de Nielsen, Tentando desvendar os motivos obscuros que o levaram a cometer tais atrocidades. A história de Dennis Andrew Nielsen serve como um lembrete arrepiante da escuridão que pode habitar até mesmo nos indivíduos mais discretos. É um testemunho da resiliência do espírito humano diante do mal inimaginável. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir, deixar seu comentário e se inscrever para mais conteúdos envolventes como este. Até o próximo vídeo.